Homem que Deus agradece o seu bom de cada dia, a saúde, a moradia, se ajoelha, faz a peça e nada de mal acontece se o inimigo lhe tenta. Ora, Deus a fé aumenta, pede ao santo do abismo, pra não cair no abismo, estende a mão deles e estenda. Olha o recado que o Castanha tem pra vocês. Alô amigos, aqui o Castanha passando aqui pra deixar aqui uma linda mensagem pra vocês. Deus permite que a doença possa chegar no ser humano? Permite. Deus permitiu que a doença chegasse até a Jó? Sim. Mas ele impediu que ela vencesse ele, por causa da fé. Então nós temos aí conosco a fé. A palavra de Deus fala, né? Aqueles que crê ainda, se tiver morto, viverá. Então que a doença possa chegar, pode chegar. Mas que ele vai impedir dela de vencer sim, por causa da minha fé e por causa da sua fé. Um abraço que unidos nós venceremos. Fé e que Jesus abençoe a todos. Deseja meu inimigo, saúde, felicidade, paz, amor, tranquilidade, que se livre do perigo. Que eles cabem do perigo e tenha em Deus muita fé. Coma seu pão com café. Nunca falta que comer e fique acordado pra ver a nossa vitória de pé. Valeu aquele abraço que Jesus abençoe a todos.